Na litoral, eu tô legal, eu tô pra lá de tranquilo, na alegria do lar, na hora do meu lazer, litoral, eu tô ligado em você, lembranças a dois, litoral é a lei, eu tô ligado na cento e dois ponto três, eu tô com ela e não lago, eu tô com L de legal, eu tô com ela, eu tô com L de litoral. ZYC cinco dois meia, rádio litoral, cento e dois vírgula três megahertz, uma emissora da Rede Gazeta. Eu tô com ela e não lago, eu tô com L de legal, eu tô com ela, eu tô com L de litoral. Você sempre em primeiro lugar.